1 Amam, vai pra a Cunha A Cunha da Passada avia pra a Cunha da Cunha Arave para a Cunha da Guardia eu vivo com a bandeira meu branco . . . Marangatú Pé Cunhão, Cauim, Apó Acaiú, Cunhão, Nanguá, Pupé, Ojo Soca Opo, Pupé, Conipó, Te Piti, Pupé Aê, Tum, Aminho Aê, Direto, Puera, Gassaba, Pupé, Moine Aê, Pai, Pinha, Ibéi, Cauina, Moimonyan Pá, Cunhão, Moku, Aipi, Oishu, Ussu, U Gassaba, Ojo, Sei, Tupuera, Raissé, Imopó Imoporire, Ipupé, Ipupéi, Noumony Aê, Pai, Cunhão, Tupuera, Mo Pupusara Urubishabare, Mereko, Acaiú, Socaraca, Loavu, Su Pusara, Tupuera, Yucassarama, Pura, Sei, Oñenga Aê, Pai, Cunhão, Oina, Cauim, Mengara, Cunhão, Moku, Poranga Aê, Pai, Cunhão, Icarue, Ipupé, Cunhão, Cunhão, Uau Aê, Pai, Cunhão, Uau, Uau, Norte Aê, Açoi, Yawa, Imondebe, Agangatara, Venno Icaú, Uau, Ipupacapu, Ixabe, Upore Ipupacapu, 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 Ipupac